Oi pessoal, meu nome é Eduardo. Hoje irei com muito atraso a responder a tag dos 50%, que é uma tag muito conhecida aqui no Booktube e que consiste num balanço das leituras feitas durante o primeiro semestre do ano. E no meu caso, deu pra ler bastante coisa devido ao isolamento social. Eu creio que até muitos leitores conseguiram atingir suas metas de leituras. Então, vamos começar a responder logo essa tag, que a primeira pergunta é o melhor livro lido até agora. E no meu caso, foi esse romance do Pepe Tela, O Quase Fim do Mundo, que saiu no Brasil pela editora Capulana. E é uma leitura muito instigante. E sobre o que vai falar O Quase Fim do Mundo, como o título já indica, numa certa região da África, de repente todo mundo desapareceu. Só que ficou alguns pra contar essa história pra gente, claro. Apesar de ser um romance narrado em terceira pessoa, o foco narrativo se detém no personagem Simba, que é a primeira pessoa que aparece na história. Então, Simba é um médico muito sensato, muito responsável. E ele percebe-se sozinho, sem seus familiares, sem sua filha. Então, ele fica totalmente angustiado, fica totalmente desesperado até. E à medida que o tempo passa, ele vai encontrando algumas pessoas que também se encontram na mesma situação, totalmente atordoadas com o desaparecimento dos demais. Então, a primeira pessoa que ele vai encontrar é uma senhora já de certa idade, que é adepta de uma religião muito rígida, algo como alguns evangélicos que a gente encontra por aqui. Então, essa senhora, ela está acabando de sair de um banco com um saco de dinheiro, ou seja, como todo mundo desapareceu, todo mundo entre aspas, né? Os sobreviventes, eles podem usufruir de tudo que tem à disposição. Então, no caso, essa senhora, sem saber o que aconteceu, o que ocorre, por que ocorreu esse desaparecimento de todo mundo, ela saqueou um banco. Então, à medida que a narrativa discorre, vão aparecendo outras pessoas, e o mais interessante é que são pessoas muito diferentes. Ou seja, primeiro temos o médico, Simba, depois temos essa senhora que é uma religiosa fervorosa, depois vai aparecer uma adolescente totalmente desesperada, porque não sabe o que aconteceu com seus familiares, depois vai aparecer uma pesquisadora americana, que pesquisa orangotangos naquela região da África, depois vai aparecer uma espécie de curandeiro daquela região também, depois aparece um sujeito muito misterioso da África do Sul, ou seja, essa junção, esse encontro de pessoas de diferentes até nacionalidades, diferentes tipos humanos, vai tornar essa narrativa muito interessante, porque como que essas pessoas vão se ajudar para, de repente, construir um novo mundo, já que eles não sabem o que aconteceu de fato com os seus parentes, com todo mundo. Então, começa esse entrosamento dessas pessoas, quem vai fazer comida, quem vai procurar novos sobreviventes. Então, é uma narrativa muito interessante, e o personagem que eu achei mais interessante foi o Simba, que é onde o foco narrativo desse livro mais se detém, e também a pesquisadora americana, ela é uma mulher muito sensata também, assim como o Simba. Então, é uma leitura que ela vai te meio que quebrando estereótipos, e super favoritei, foi uma das primeiras leituras que eu fiz esse ano, e certamente eu irei reler até final do ano, que está perto. E a segunda pergunta é a melhor continuação, série? Nunca li série, nem pretendo, nem vejo série na televisão, enfim. Terceira, algum lançamento do primeiro semestre que você quer muito ler? Não acompanhei nada também. Quarta, o livro mais aguardado do segundo semestre. Pode, eu fico assim com uma curiosidade de ver a nova edição do livro da Clarice Lispector, A Via Cruz do Corpo, porque eu gosto muito desse livro de contos, e como a Rouco está relançando a obra da Clarice, eu fico curioso para ver como que vai ser a capa dessa edição nova, qual vai ser o texto de apoio, enfim, porque eu realmente amo esse livro, A Via Cruz do Corpo. E quinta, o livro que mais te decepcionou esse ano. Pelo menos no primeiro semestre, eu não fiz nenhuma literatura assim, que eu não tenha gostado. A sexta, o livro que mais te surpreendeu. E foi esse livro aqui de contos do Assis Brasil, A Vida Não É Real, que são contos muito interessantes, pelo estilo do Assis Brasil de narrar, pela temática dos contos, são contos que retratam costumes urbanos do Rio de Janeiro, da década de 50, do século passado, e eu até já fiz vídeo para esse livro aqui, e eu gostei muito, na verdade é uma coletânea de vários livros, então falta eu ler bastante, mas realmente me surpreendeu, porque eu não achei que fosse gostar tanto do Assis Brasil, da literatura dele. Então, a sétima, novo autor favorito, que lançou seu livro nesse primeiro semestre, ou que você só conheceu este ano? Eu só conheci esse ano, eu só li esse ano, é o Antoine de Saint-Exupéry, o autor do Pequeno Príncipe. Então, eu fiquei maravilhado com o Pequeno Príncipe, e imediatamente me bateu a vontade de conhecer outras obras dele. Então, eu até já adquiri uma edição muito antiga, que comprei no Sebo aqui, de Terra dos Homens, e já até, dentre várias leituras que eu faço ao mesmo tempo, já está em andamento, eu estou apaixonado pela história do Azupéry, e ele, então, meu novo autor favorito, que eu só conheci esse ano, na verdade. E, a oitava, a sua quedinha por personagem fictício mais recente. Nenhum. O seu personagem favorito mais recente. Bom, pensando, repensando, analisando, essas leituras que eu fiz, é o Simba, do romance do Pepe Telo, O Quase Fim do Mundo, porque realmente ele é um sujeito, médico, muito centrado, muito, muito sensato, porque no romance, ele se envolve em alguns dilemas éticos, e ele vai firme nas convicções dele, sempre é respeitando o próximo, respeitando a moral, não que eu seja politicamente correto, mas eu meio que paguei um pau, falando assim no popular, para a postura dele. E, décima, um livro que te fez chorar. Eu não chorei, mas eu fiquei muito comovido com a Revolução dos Bichos, na verdade, foi uma releitura que eu fiz, era uma tertúria literária da escola onde eu trabalho, e o personagem Sansão, que é o cavalo que ele dá o sangue, ele que trabalha ali, naquela quinta, na fazenda, e o que acontece com ele, aquele destino trágico do Sansão, me causou uma certa, uma revolta, então, quase que eu chorei, porque o Sansão carrega a fazenda nas costas, para quem já leu, A Revolução dos Bichos, e aquele final dele, foi desolador para mim. E um livro que te deixou feliz, nesse primeiro semestre, foi o livro de poemas, do Leminski, Distraído, Venceremos, que está aqui nessa coletânea, que tem outras duas obras, e os trocadilhos, do Leminski, a poesia dele, o toque de humor, me deixou muito feliz, apesar que não são todos os poemas, que são felizes, tem uma certa melancolia, mas, os trocadilhos dele, sempre, me anima, e, décima segunda, a melhor adaptação cinematográfica, que você leu até agora, topo fora, sua resenha favorita, desse semestre, eu não lembro de uma resenha, que eu tenha gostado muito, de fazer, então, não vou responder essa, décima quarta, o livro mais bonito, que você comprou, ou ganhou esse ano, bom, eu gostei dessa, dessa capa aqui, do Miyakoto, Vozes Anoitecidas, já li dois contos, vou terminar, e eu realmente achei muito bonito, esse colorido aqui, essa parte mais, estranho de cima também, já que, a noite, sempre traz o, o escuro, o desconhecido, não sei, e, décima quinta, quais livros, você precisa, ou quer muito ler, esse ano, bom, eu separei aqui, o Paris não é uma festa, do, Hemingway, eu pretendo ler ele, daqui, para o final do ano, então, são essas minhas respostas, para essa tag, eu vou deixar no link, de descrição, no box de descrição, os links, de quem criou, e quem traduziu a tag, muito obrigado, tchau,